Oi, boa tarde, Uribe, Renata, Thaís. A gente está falando de um cenário completamente diferente, né? Thaís trouxe bem o que aconteceu antes do 8 de janeiro, a construção, então, desse movimento que fez com que essas pessoas invadissem e depredassem as sedes dos poderes. Nesse momento, não é o que está acontecendo. O governo do Distrito Federal está fazendo um monitoramento, principalmente das redes sociais, por onde esses grupos se organizaram, foram financiados de alguma forma, receberam ali vaquinhas para ficarem no centro de Brasília, permanecerem por ali acampados durante um tempo e depois para que invadissem as sedes dos poderes. E aí foi toda a destruição que a gente lembra bem e vai relembrar agora nos próximos dias. Mas esse monitoramento está sendo feito principalmente pelas redes sociais. O que a gente vai ter ali no comecinho da semana? No 8 de janeiro, por enquanto, nem uma sinalização de protesto, nem oficial, né? Porque geralmente esses grupos, oficialmente, em condições normais de temperatura e pressão, acionam a Secretaria de Segurança e avisam sobre os seus movimentos. Isso não aconteceu de nenhum lado. E o que a gente deve ter é, no dia 9 ali, ou talvez um pouquinho antes, no domingo, alguns movimentos sociais ligados, sim, à base de apoio ao governo federal, ao governo Lula, fazendo ali alguma espécie de protesto, uma caminhada, algo mais leve que não leve as pessoas a entenderem que se trata de uma grande manifestação ou um grande protesto. Seria um ato ali de apoio esquenta do evento que o Lula está fazendo para o 8 de janeiro. Mas é importante a gente ressaltar, esse monitoramento está sendo feito pela Secretaria de Segurança há bastante tempo, tem como foco as redes sociais por onde se organizaram esses grupos. E a gente lembra bem daquela coletiva de imprensa, há também esse monitoramento nas estradas, porque algumas pessoas chegaram de ônibus com bastante antecedência e invadiram ali o centro de Brasília.